Eu acho que se há uma palavra que define o que vai acontecer com a comunicação e principalmente com a comunicação televisiva daqui pra frente, é a interatividade. A promessa que a TV digital traz é dessa proximidade com o telespectador. A partir daí, essa sintonia, esse encontro, tudo isso vai acontecer de uma forma muito mais interessante, que vai ser uma participação mais direta do telespectador. Ou seja, ele não é mais um sujeito passivo, apenas receptor, mas ele também interfere, ele critica e ele contribui pra formatação desse conteúdo que vai ser exibido.